Sejam mais do que bem-vindos a essa atividade. Eu sou o Anônimo 11, transmitindo na sua frequência. E na atividade de hoje eu decidi dar uma passadinha aqui pra alertar a vocês que eu é que sou o dono desse canal. E que o Dean, bom, ele comete alguns erros, e alguns são bem engraçados, então eu decidi fazer um vídeo de erros de gravação. Bom voyage, ou seja lá o que isso significa. Sejam mais do que bem-vindos a essa atividade. Eu sou... Sejam mais do que bem-vindos. Sejam mais do que bem-vindos a essa atividade. Eu sou o Anônimo... Uma coisa serve para desenhos 3D. Seus familiares. Ou até... Dedo é esse. Você não deve... Ah! Ô teu... Esse cara é um pobre coitado. Ou até o Transilvânia, a série. Que... Ah, ah... Ai, que burro. Dá zero pra ele. Papaiabu. Mano, que desenho... Ah, eu não posso xingar. Planeta xingar, não, não era planeta xingar, não, não, era papaiabu. Pera aí, é que papaiabu... Não. Que saco. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Sejam mais do que bem-vindos a essa atividade. O meu nome é anônimo... Não, não é anônimo. É Dean. Então, basicamente... Então desse jeito a gente, então a gente descobre que o canal Ericka na 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 A partir daí a gente descobre uma das maiores Eu ia falar divulgação, ó Se deu mal Zé Mané Então pessoal, muito obrigado Se inscrevam no meu canal, curtam e comentem E enfatizando aqui que é o meu canal Então é isso, muito obrigado e até a próxima Eu sou o Anônimo 11, saindo no estilo Isso aí pessoal, hoje eu vim falar sobre Power Rangers Que chegou na TV aberta Power Rangers Estava sempre preso a uma perseguição sem fim Como o próprio Coyote e o Frajola Bom, todos nós sabemos que o Pepe Lipiu sofreu aquele cancelamento